Basta apenas olhar o mesmo toque Pra eu perder o meu chão, ficar em choque Perder o sentido e a razão, desequilibrar o coração Vão responder mais por mim Basta um cheiro ou apenas um sorriso Pra eu perder o meu ar e o juízo Seu domínio em mim é fatal, eu me sinto tão irracional Mas não tem jeito, é assim Nunca vai mudar Vou me declarar Com rosas, perfume, uma declaração Com beijos, canções de amor, um violão Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender Com rosas, perfume, uma declaração Com beijos, canções de amor, um violão Quer saber por que eu amo você? Quero sempre te surpreender A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga em meus olhos Não, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus bichos? Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal